Na busca pela beleza e saúde, muitas mulheres procuram clínicas para tratamentos estéticos, mas é preciso ter cuidado na escolha do local e do profissional, para que o procedimento seja feito da maneira correta e sem arrependimentos. Massagens, aparelhos modernos, cremes, a alta tecnologia a favor da beleza. A cada dia as pessoas, em especial as mulheres, tentam ficar mais bonitas. Patrícia, por exemplo, quer perder a barriguinha indesejada por quase todas. Estou acima, 10 quilos acima do peso, então isso está me incomodando, juntamente com o acompanhamento com o nutricionista e aí também fazer esse tratamento aqui. Para estar bem com o espelho, a população tem procurado cada vez mais tratamentos estéticos. Só na franquia desta clínica, em todo o país, o crescimento da demanda foi de cerca de 30%. Mas na busca pela beleza desejada, algumas pessoas não tomam os devidos cuidados e o sonho pode virar pesadelo. Um dos casos mais famosos é o da modelo e apresentadora Andressa Uraque. Dona de um dos corpos mais invejados do país, as pernas tinham uma substância chamada hidrogel para aumentar o volume. Mas ela é indicada para preenchimentos, com uso de no máximo 2 ml. Andressa tinha 400 ml do produto no corpo e quase perdeu a perna. O tratamento da vez é a criolipólise, que elimina a gordura localizada através do congelamento. Muitos pacientes têm apresentado graves queimaduras por causa da falta de cuidado de alguns profissionais na hora da aplicação. É muito importante que a película que é utilizada na criolipólise seja aplicada adequadamente, que não tenha bolhas de ar durante a aplicação, que o tempo e a programação do aparelho sejam respeitados, porque sem isso pode aumentar o risco de queimadura. Além disso, a indicação da criolipólise, quem são as pessoas que efetivamente têm indicação, porque se ela for mal indicada, aumenta também o risco de intercorrência com esse paciente. Mesmo os tratamentos mais simples, como as massagens, que são as mais procuradas, precisam de cuidados. Rita faz drenagem linfática por saúde e por estética. E já passou por locais onde não ficou satisfeita. Eu já passei por outros locais, mas não foi a mesma coisa. Não ficou satisfeita? Não. Todo tratamento estético tem contraindicação. Então, por exemplo, a drenagem linfática. Se a pessoa tiver um processo infeccioso, uma gripe, a gente não tem indicação de fazer, porque isso pode ser disseminado pela drenagem linfática. Na clínica onde Kátia atende, é seguido um protocolo médico com cuidados específicos para cada tipo de procedimento. Ela fala dos cuidados gerais que devem ser observados por quem busca os tratamentos estéticos. A pessoa precisa trabalhar com profissionais habilitados, que tenham treinamentos constantes, pessoas que estejam atualizadas. É importante os cuidados que são preconizados pela vigilância sanitária, como lavagem de mão, utilização de materiais descartáveis e não reaproveitamento desses materiais descartáveis. Assim, qual é o produto que está sendo utilizado, tanto a validade dos produtos que são utilizados. Então, todos esses cuidados são fundamentais para que você esteja numa clínica de estética confiável.